Depois dos estragos causados pela chuva do início da semana, as obras na Marginal Botafogo já começaram e devem durar 15 dias. Deixa eu voltar aqui com a Patrícia, porque ela tá por lá, o pessoal já tá trabalhando, né Patrícia? Tá sim, desde o começo da semana, viu Natália? A gente tá aqui na Marginal Botafogo, no sentido Jardim Goiás, região da 44. Vou pedir pro Carlão mostrar pra gente aqui o trânsito nesse momento, que é lento, mas está fluindo. Tem congestionamento, motorista que passa por aqui neste momento, depois ali da Avenida A, região da Avenida D também, precisa ter paciência. Tá funcionando, olha só, em meia pista, o pessoal também tá utilizando do acostamento pra dar mais fluidez aqui ao trânsito, porque as obras já começaram. A gente percebe que teve uma erosão aqui no canal, onde passa a Marginal, né? Onde passa o córrego aqui da Marginal Botafogo. Vou conversar com o engenheiro da CEINFRA, da Secretaria de Infraestrutura, o Alexandre Garcês, que vai explicar pra gente, bom dia pro senhor, o que que aconteceu aqui, o que que tá sendo feito pra poder conter essa erosão. Bom dia, mais uma vez. Bom dia a todos do estúdio, bom dia a todos os telespectadores. Então, com essas fortes chuvas que tivemos nesse final de semana, a gente percebe que aqui no canal é um trecho que tá em curva. Então, essa parte de cá, onde teve essa ruptura, é uma parte mais demandada com a força da água que passa por aqui. Então, provavelmente também com a vegetação, com algum galho, aconteceu a ruptura do gabião, que é essa tela que segura essas pedras, né? E com isso, a proximidade aqui da pista teve esse processo erosivo. O que tá sendo feito agora é uma estabilização com pedras, a gente tá utilizando pedras de grande porte, de maneira que consiga resistir essa carga demandada aqui pela água que vem pelo canal, justamente nessa parte que é curva, que recebe esse impacto direto da água. E também qualquer tipo de detrito aí dentro do canal, né? Que vai junto com esse fluxo de água, sempre vai demandar nessa parede do lado de cá. Então, com esse trabalho que tá sendo feito, vai ser feita uma proteção muito boa e a durabilidade aqui vai ficar bem maior. Qual o prazo pra essa obra? E a marginal, ela pode ser interditada por completo ou não? A intenção é que não seja interditada por completo, que continue meia pista como estar aqui, né? Se a gente observar que tenha perigo com o trânsito, perigo de desmoronamento, se não tivermos chuvas tão intensas como tivemos, não vai avançar mais. Mas, agora, a gente tem aqui muita gente trabalhando, caminhões, máquinas, né? Se a gente vê que tá difícil disputar com o trânsito, pode haver interdição total. Mas, nesse momento, hoje tá descartado. Qual o prazo pra essa obra? Aqui, em torno de 15 dias, a gente consegue concluir essa estabilização. Outros pontos da marginal também foram prejudicados, estão em obra ou só sendo monitorados? A gente tá monitorando outros dois locais que a gente percebeu também um deslocamento. Não rompeu como aqui, mas a gente observou um deslocamento. Esses locais vão receber, nos próximos dias, equipes também, pra fazer um trabalho preventivo, de maneira que não aconteça um processo erosivo como aconteceu aqui. Agora, eu vou aproveitar a presença do senhor pra falar também ali do Setor Sul, onde teve uma obra na 87, se não me engano, perto do viaduto, né? Do Ratinho. E essa obra, a gente percebeu que teve alagamento no final de semana, né? Essa obra funcionou de alguma maneira? Ou tem mais serviço pra ser feito lá? Essa obra é uma obra, é um ponto de alagamento histórico, né? Comerciantes, moradores dos locais demandam uma intervenção ali há muitos anos. Percebemos que as bocas de lobo que existiam lá naquele local, elas não tinham tubulações. Só existiam as bocas de lobo sem tubulação. Então, quando alagava, a água demorava horas pra sair, pra que aquele alagamento fosse extinto, vamos dizer assim, né? Que terminassem. Então, a gente fez ali um ramal e ligou numa rede de grande âmbito, que começa ali na Cora Coralina. Estão previstas, eram previstas duas redes. Nós fizemos 50% da obra ainda. Então, a outra metade da obra vai ser feita assim que o período chuvoso der uma amenizada, né? De qualquer maneira, a gente percebeu, foi eficaz a obra que foi feita, porque a água abaixou muito rápido. E antes ficava horas aquela quantidade de água acumulada naquele local que parece uma bacia. É bom que o telespectador saiba que os nossos projetos de drenagem, isso no Brasil inteiro, ele é projetado pra funcionar num período de anos. Geralmente, os projetos de drenagem, ele é projetado pra resistir chuvas que vão acontecer aí a cada cinco anos. Então, eventos como esses do final de semana superou a expectativa que os projetos de drenagem conseguem suportar. Então, chuvas como essas, qualquer local, sejam bem projetado, mal projetado, é previsto que o sistema de drenagem tenha alguma falha quando aconteça chuvas que vão acontecer uma vez a cada cinco anos ou mais do que isso, como aconteceu nesse final de semana. Então, ainda que a obra lá estivesse completa, era provável que iria ter alguma inundação em função das fortes chuvas que nós tivemos. Muito obrigada pelas informações. Natália, a gente vai continuar acompanhando esse trabalho aqui pela Marginal, né? O prazo pra conclusão da obra neste ponto aqui é de 15 dias, mas a gente sabe que tem muita chuva ainda pela frente, então tudo depende também das condições climáticas. Qualquer novidade, a gente te chama aí no estúdio. E amanheceu fechado, mas parece que tá abrindo um solzinho aí, né, Patrícia? Sim, já esquentou, viu, Natália? Tem muita nuvem no céu, né, mas o sol já deu as caras por aqui. Por enquanto, não me parece que vai chover, mas a gente sabe que fim de tarde pode ser que caia aquela água, né? É, tem que aproveitar, então, esse tempo aberto, né, esse solzinho pra poder acelerar a obra e, quem sabe, finalizar antes do tempo. Seria muito bom pra todo mundo que passa nessa região.